Ocasionalmente aqui no canal Caps Lock nós já tivemos alguns momentos em que nós rasgamos o cu de algumas empresas que mereceram. Mas em geral a gente tentou sair desse tipo de conteúdo e assunto pra que o canal Caps Locks faça uma referência mais sobre assuntos positivos, coisas divertidas e coisas mais interessantes pro público que de fato gosta da indústria dos videogames. Aí esse idiota aparece. E agora a gente tem que falar sobre isso. Olá a todos, meu nome é Araújo, este é o canal Caps Lock e este é um pequeno vídeo extra sobre uma coisa que eu adoraria não ter que falar sobre. Mas infelizmente tem um motivo muito importante pelo qual eu preciso abordar esse assunto que é o assunto de responsabilidade quando se trata de jornalismo na indústria dos games e os idiotas que destroem qualquer tipo de credibilidade que essa indústria pode ter. Você acompanha a indústria dos games no Brasil? Você deve ter visto uma notícia rodando por aí nas mídias sociais sobre esse misterioso imposto que o governo malicioso quer impor nos seus videogames. Eles querem aumentar o preço dos videogames, eles querem tirar mais dinheiro do seu bolso e sem pensar em nada nessa indústria. Eles apenas querem mais porque eles são mal, mal, mal. O que ninguém contou pra você é que isso é mentira. Ok, vamos dar um pouquinho de contexto pra conversa aqui. O que aconteceu foi que rolou uma notícia recentemente num site da UOL. Essa notícia aqui, você pode encontrar o link pra página da sua notícia com qualquer alteração que eles fizerem hoje ou no futuro na descrição desse vídeo caso você queira ler com seus próprios olhos sobre um tal imposto que seria cobrado na indústria dos jogos e que isso poderia aumentar o preço dos jogos e dos consoles no Brasil. E a notícia dizia o seguinte Exclusivo! Depois de TV paga em Netflix, o governo vai cobrar taxa cultural sobre games. Isso vindo da página TV e Famosos do site da UOL. É importante notar aqui que não vem do UOL Jogos, mas sim da página TV e Famosos. Essencialmente um tabloide de fofoca inútil. O que é bacana notar aqui é que a pessoa que escreveu essa notícia é um jornalista de mais de 20 anos de experiência na profissão que trabalha pra UOL. Mas ele trabalha pra uma página de fofoca e notícia dos famosos. Ele não é um jornalista sobre videogames. Ele não trabalha com a indústria de games. Ele não tá nem associado diretamente ao UOL Jogos. Então, por que a gente teria que dar atenção a esse tipo de notícia? Por que isso se tornou relevante quando obviamente não é? E é isso que eu gostaria de falar com vocês nesse vídeo. Porque essa notícia falsa e errônea, na verdade, tem impacto. Ela causa impacto. Tanto causa impacto que alguns de vocês já sabem dela. Talvez não saibam de onde ela veio. Mas você já ouviu essa notícia rolando por aí. Porque isso espalha, vai pra frente. Existe uma divulgação e um compartilhamento dessa notícia e disseminação dessa informação pelas mídias sociais. E isso se transforma na narrativa. E aí, de repente, tá todo mundo falando sobre isso. Mas o que de fato ele diz nessa coluna dele? A parte que chama mais atenção diz o seguinte. Depois dos serviços de streaming de filmes, séries e músicas, o governo decidiu cobrar uma taxa cultural também da indústria de games. Porém, o governo ainda não fez estimativa de porcentagem ou valor que seria cobrado do setor. O que é importante perceber a respeito dessa frase em específico é que ele infere um absoluto fato de que o governo decidiu que vai cobrar uma taxa em cima dos jogos. mencionando um artigo da Ancine que foi colocado em consulta pública que você também pode verificar na descrição desse vídeo. Isso é uma desconstrução da realidade. É uma deformação. Ele está, literalmente, torcendo fatos pra criar uma narrativa. Porque a informação que ele está passando em tese está correta. Mas aplicando bom senso e lógica obviamente se vê que ela foi distorcida pra criar uma notícia que chamasse Clix. e é sobre isso que eu quero falar e é por isso que eu digo que esse cidadão é um idiota. O texto dele está aqui. Vocês podem ler ele completamente ou ir direto na página dele também se vocês quiserem. O que eu acho que é importante que vocês observem e entendam sobre essa notícia em particular é que à medida como ela vai se disseminando ela menciona um documento da Ancine. Esse documento foi colocado pra consulta pública no final do ano passado. Quando eu digo consulta pública eu quero dizer que ele estava disponível para o público para consulta de qualquer pessoa diretamente na página da Ancine. Qualquer pessoa com apenas dois cliques consegue ter acesso a um documento completo. Esse é um documento de 140 páginas que na verdade é um grande estudo analisando a situação fiscal e tributária da indústria dos jogos eletrônicos no Brasil. Mas ele não é um projeto pra taxar a indústria dos jogos. É ali você tem um estudo muito bem feito e extremamente detalhado de como funciona a indústria de entretenimento dos jogos eletrônicos no mundo e comparada com o Brasil. Por exemplo, existem mais de 10 páginas dedicadas nesse documento apenas explicando por que o Playstation 4 foi lançado no Brasil a 4 mil reais. Como que se chegou a esse valor e por que que isso é ruim. Por que que isso é um problema. Existem páginas desse documento explicando como é que é feita a tributação de jogos na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Como que eles fazem pra regular a indústria dos jogos de forma a gerar incentivos fiscais e tributários pra fortalecer a indústria interna deles. De forma a incentivar produtores a produzir mais jogos, contratar mais pessoas, desenvolver mais tecnologia e atrair empresas internacionais pra dentro da sua indústria e do seu mercado. É um estudo de caso. Eles estudam toda a estrutura de outros países e a legislação tanto tributária quanto fiscal desses outros países e comparam com o Brasil mostrando como o Brasil está atrasado. Como o Brasil está falho nesse setor e o que pode ser feito pra melhorar. E eu não espero que o público em geral vá atrás da Ancine para esse documento de 140 páginas de análise fiscal e tributária pra entender o que estava sendo dito. Mas quando se trata de jornalismo e jornalistas esse é o seu trabalho. Isso é o que você faz. Então é perfeitamente justo esperar que você faça a sua diligência adequada de analisar as fontes da sua notícia e de fato fazer com que a informação seja passada de uma forma condensada e correta. Que curiosamente é o que a Ancine fez. porque lá na página onde você tem acesso a esse documento de 140 páginas eles colocaram um outro documento que é um resumo dessas 140 páginas. A própria Ancine falou se vocês não tem paciência pra ler a porra do documento todo não tem problema tá aqui uma versão mais curta com apenas os pontos principais. Eles fizeram isso e esses jornalistas não fizeram isso. Ok, ok, mas você pode estar se perguntando pô, mas Araújo tá, mas e esse documento todo? O cara afirmou categoricamente que existe um imposto que o governo quer cobrar um imposto? Você tá me dizendo que você leu esse documento de 140 páginas e lá não diz nada disso? Bom, existe um pequeno detalhe que eu quero trazer pra vocês sobre esse ponto em particular. O jornalista Ricardo Feltrin faz uma afirmação categórica em seu artigo onde ele diz por meio da consulta pública o governo federal via Ancine estuda cobrar o Condecine contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica também da indústria de jogos eletrônicos já que segundo a agência trata-se de um produto audiovisual como filmes por exemplo. É importante observar aqui que o jornalista faz uma afirmação categórica de que a Ancine pretende cobrar o Condecine em cima de jogos eletrônicos e isso significa que eles estão cobrando uma taxa em cima de jogos que, meu Deus do céu faria tudo e ficar mais caro. Então, de onde ele tirou essa informação? Em 140 páginas será que de fato a Ancine menciona o Condecine? Sim, menciona em um artigo uma menção em 140 páginas no documento inteiro só se fala de Condecine uma única vez nesse artigo onde eles dizem exatamente o oposto. O item 2.20 diz claramente cabe ressaltar que avanços no uso do fundo setorial audiovisual podem passar pelo debate de recolhimento de contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional Condecine como contrapartida de participação nos recursos do fundo com especial cuidado para que não haja aumento percentual de carga tributária já suportada pelo setor de jogos eletrônicos. Então, o que é importante que vocês entendam sobre essa menção do Condecine nesse artigo é que ele menciona exatamente o oposto do que afirma o repórter o jornalista. Lá, no artigo da Ancine que ele usou como base para escrever a sua coluna diz claramente que como a Ancine quer regulamentar a indústria e alinhar a tributação para que ela fique mais fácil e compreensível e menor como eles estão regulando a indústria existe que é necessário que haja uma fiscalização para que a regulamentação continue funcionando se vai ser através da Ancine então pode ser que haja uma contribuição para o Condecine para que seja usado esses fundos para manter essa avaliação rodando é um sistema é uma organização é um órgão que precisa de fundos para continuar funcionando esses fundos viriam através do Condecine desde que essa contribuição não cause um aumento na carga tributária em cima dos jogos eletrônicos eles mencionam jogos diretamente existe uma menção clara e óbvia nesse artigo de que já que nós vamos utilizar a Ancine para fazer a regulamentação tributária dessa indústria que é o que nós gostaríamos de discutir e debater então é interessante que haja possibilidade de que parte do dinheiro gasto na tributação vá para o Condecine para que a gente tenha recursos para a gente poder fazer o controle dessa indústria desde que isso não gere aumento nos tributos ou seja desde que não deixe o produto mais caro porque a ideia dessa regulamentação é baixar o custo então não faria sentido pegar dinheiro para baixar os custos aumentando o custo é uma análise óbvia não para o cara da UOL mas para qualquer outra pessoa que parou para ler o documento mas claro talvez seja injusto cobrar de um jornalista de 20 anos de carreira que ele estude os documentos que ele está fazendo uma notícia sobre o que eu acho importante mencionar aqui que é o motivo dessa conversa toda é que a gente já está acostumado a ter no nosso meio as pessoas que gostam na indústria dos games como um todo nós estamos acostumados a ter um ou outro idiota que gosta de falar merda ou falar sobre videogames sem entender nada do assunto quando é conveniente para ele quando ele consegue views e dinheiro em cima disso oi Tudem como é que vocês estão mas o importante nessa história toda é que quando se trata de jornalismo quando se trata de jornalistas falando a respeito desse assunto nós esperamos um pouco de diligência nós esperamos um pouco de seriedade porque faz diferença causa um impacto aqui nós temos algo extremamente raro em nossa frente nós temos um corpo do governo tentando fazer algo bom algo correto tentar regular a indústria para dar mais poder aos produtores índios mais estúdios virem para o Brasil mais pessoas poderem produzir e criar jogos e lucrar com isso trazer mais tecnologia mais investimentos mais empresas barateando os custos de hardware e software criado produzido e comercializado no Brasil eles podem fazer isso errado? podem eles podem enfiar um imposto completamente injusto e habitar ali no meio? podem mas não é isso que esse documento diz não é isso que está escrito lá ali é um documento que ficou disponível para consulta do público durante meses onde eles ofereciam opiniões e sugestões de debate para regulamentar a indústria no Brasil de forma a alinhar os custos e diminuir o peso tributário em cima da indústria dos jogos o que é algo positivo e você pegar essa notícia e distorcer e destruir ela para transformar em algo que gera clique literalmente clique bait no YouTube e na internet como um todo causa um efeito porque as pessoas pegam o que está no título e repetem elas não vão procurar a minuciosa detalhe os detalhes da notícia para saber a função básica e real daquela informação é para isso que servem os jornalistas os portais os sites de grande impacto como um wall da vida vocês têm centenas de milhares de pessoas ao seu alcance e o que vocês dizem tem impacto causa efeito eles moldam a narrativa e é importante exigir um padrão maior de qualidade dessas pessoas porque agora durante meses e anos a gente vai ter essa narrativa de que tem um imposto secreto da Ancine em cima dos nossos jogos quando na verdade isso é falso e errado e vocês poderiam ter entrado em contato com a Ancine para saber informações a respeito desse documento se algo não ficou claro neles porque a Ancine tem escritórios no Rio de Janeiro e em São Paulo e eles fornecem e-mail, telefone em endereço você pode ir direto no escritório deles e conversar com eles se vocês quiserem isso é perfeitamente possível de se fazer não existe nada impedindo um repórter de fazer isso um jornalista de fazer isso e aí a gente entra mais uma vez nessa conversa que eu já tive aqui antes no canal várias e várias vezes é justo esperar mais de quem faz jornalismo de quem faz notícia porque as pessoas que gostam dessa indústria e querem ver ela crescer podem exigir um pouco mais de qualidade um pouco mais de justiça um pouco mais de amor pela indústria e se você não se importa com a indústria você tá cagando e andando é tudo joguinho é tudo videozinho no youtubezinho então não se meta com essa indústria vai falar de big brother vai falar da merda do caralho a quatro que você quiser falar deixa nós que curtimos a indústria que queremos essa indústria sadia e crescendo a gente conversa entre a gente a gente dissemina a informação correta não tem problema nenhum não se você tem 20 anos ou 5 anos ou 2 meses ou um blog ou uma página ou está trabalhando pra IGN Brasil ou UOL Jogos ou qualquer outro que você quiser e você tá lá fazendo notícias arrependidas desse tipo de coisa cumpra corretamente aliás você pode estar se perguntando UOL Jogos IGN basta aqui jogos alguém falou alguma coisa alguém corrigiu a informação correta a informação incorreta desse imbecil do TV e jogos da UOL na verdade sim e quem diria IGN Brasil chega pra salvar o dia com uma notícia como ela bem diz aqui explicando a verdade deixando claro que existe esse documento e que as informações disseminadas estavam erradas e a pessoa responsável por fazer isso é Bruna Penilha que tem interesse por palmitos e pôneis mas fala de outras coisas na IGN Brasil de acordo com seu Twitter então quem diria aqui estamos muito obrigado sinceramente do canal Caps Lock pro pessoal da IGN Brasil que fez o seu trabalho correto e corrigiu uma notícia errada eu gostaria ainda mais que eles tivessem apontado a origem da informação errada mas eu entendo que a ética jornalista impede vocês de fazer isso felizmente eu não sou jornalista então eu posso dizer que esse cara é um babaca eu adoraria agradecer ao pessoal da IGN Brasil por terem feito a correção dessa notícia mas eles me bloquearam no Twitter porque há um tempo atrás um dos jornalistas da IGN Brasil tava no Twitter dizendo que achava que era a melhor coisa pra Nintendo começar a trabalhar com a DNA que fazendo jogos de celular e eu disse que isso era uma idiotice e eu fiz um vídeo sobre isso que é esse aqui que vocês podem ver e aí eles me bloquearam no Twitter tudo bem não tem problema não então qual é o propósito desse vídeo apenas ser mais um na pilha não na verdade eu queria aproveitar pra fazer uma curva na conversa e trazer pra vocês a importância de se pesquisar fontes de informação e de valorizar quem passa a informação correta é importante esse tipo de coisa ser passada pra frente porque de fato jogos precisam ser mais baratos eles custam muito caro Playstation 4 é 4 mil reais era um absurdo todo mundo sabia disso mas a gente quer mais empresas e mais estúdios no Brasil e isso só pode acontecer se quando alguém estiver falando merda a gente cobrar e corrigir no ato e divulgar a informação correta é o maior prêmio que a gente pode nos dar é a nossa maior arma e o nosso maior objetivo pra falar da indústria dos games como um todo então eu queria compartilhar com vocês essa notícia eu sei que eu não sou o primeiro a falar sobre isso infelizmente eu estava viajando quando a notícia estourou então eu não fui correndo pra fazer vídeo a respeito disso e vocês sabem que aqui no canal Caps Lock eu não gosto de ser o primeiro eu prefiro fazer melhor talvez eu não seja o melhor mas eu certamente me esforço ao máximo pra passar a informação correta pra vocês então mais uma vez eu gostaria de apontar a vocês pesquisem não peguem a primeira informação que jogarem no colo de vocês vão sempre um pouco além a verdade está sempre a dois cliques de distância e se o pessoal da Ancine de fato é interessado em baixar os pesos dos jogos do Brasil vale a pena ficar de olho pra saber se eles vão fazer isso bem feito ou não e se eles fizeram alguma coisa de errado que a gente cobre então esse é o tipo de informação que vale a pena ser divulgada porque observem pessoas falaram a informação correta e ninguém espalhou ninguém divulgou mas alguém passou uma informação falsa e errada e todo mundo saiu correndo pra espalhar no Facebook essa é a natureza das coisas e a gente tem que lutar contra a natureza então eu queria fazer esse vídeo sobre isso pra poder passar os meus dois pontos arrepentos de vocês então gente muito obrigado por assistir esse vídeo até agora um vídeo extra no canal Caps Lock que eu preferia não ter que fazer mas se eu vejo uma coisa errada nesse tipo rolando eu preciso mencionar então muito obrigado a você por assistir esse vídeo até agora eu espero que tenha sido útil e interessante pra vocês de alguma forma meu nome era Ujo esse é o canal Caps Lock e eu vejo vocês aqui no próximo vídeo